Gente, teve um assalto numa loja de roupas em Pouso Alegre. Olha as imagens aí. O ladrão entrou com toda a calma no local, surpreendeu duas mulheres. Elas foram obrigadas a entregar celulares e o dinheiro do caixa. Depois disso, o homem exigiu que as vítimas ficassem no provador por cerca de meia hora até que ele conseguisse fugir. Segundo a polícia, o criminoso mostrou que estava armado e fugiu com três celulares e quatrocentos reais em dinheiro. Vamos ver, balança aí. O homem entra na loja e surpreende duas mulheres. Sem chamar a atenção, ele levanta a camiseta e mostra o que parece ser uma arma. As vítimas não reagem e seguem todas as ordens dadas pelo criminoso. As duas entregam os celulares e uma delas tira todo o dinheiro do caixa. Ele recolhe rápido e direciona as mulheres para um provador. Veja por outro ângulo. Depois de levar as vítimas, a gravação é interrompida. O caso foi em uma loja de roupas que fica no centro de Pouso Alegre. Uma das vítimas é a dona da loja. Ela contou que o homem entrou no local por volta das dez da manhã e pediu que todas ficassem calmas porque se tratava de um assalto. Depois de levar as vítimas para o provador, ele exigiu que elas ficassem no local por pelo menos meia hora. O assaltante ainda teria ficado por mais um minuto no estabelecimento. Assim que ele deixou a loja, a dona correu até a porta e percebeu que o homem fugiu a pé em direção ao bairro Primavera. Ele levou cerca de R$ 400,00 e três celulares. A comerciante contou também que o circuito de monitoramento externo teria registrado que o ladrão já estava nas proximidades da loja e esperou que o movimento estivesse menor para que ele pudesse agir. As imagens foram entregues para a PM e foi feito um boletim de ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi encontrado. É, até o momento, mas a polícia já viu a fuça dele, né? Ele mostrou a fuça na câmera ali. E aí é o seguinte, a polícia vai pegar, vai pegar, vai pegar e aí vai ver quem foi o receptador que pegou os aparelhos de celular, né? Porque ele socou tudo dentro da calça ali, né? Pôs tudo dentro, olha lá, no bolso, na cueca, pegou o dinheiro e falou, tchau, obrigado, vocês ficam quietinhos, espera a meia hora, que depois vocês saem, aí depois vocês chamam a polícia. Tchau, tchau.